Operações da Polícia Militar, por conta aí da chegada do Carnaval, proximidade, tá faltando o que já, tio? Menos de um mês, hein? Hoje é dia 17? É, quase 20 e pouquinhos dias para o Carnaval. E a Polícia faz mais operações nesse período para combater o tráfico de drogas. Na área urbana de Pouso Alegre e Itajubá, algumas apreensões foram feitas nesta quarta-feira. De acordo com a PM aí, quatro menores foram apreendidos e um maior, já idoso, 63 anos, foi preso aí com substâncias entorpecentes. Viu, Iratandrade? Pouso do crime. É, teve esse crime também. Aqui em Pouso Alegre, meio dia com sol quente, a PM abordou um adolescente de 16 anos que tinha informações de tráfico de drogas. Com ele foram encontrados ali 21 pinos de cocaína, uma arma de fogo que foi apreendida também, que ele tinha deixado escondido num mato. Já mais no início da noite, final da tarde também, no São Geraldo, um outro menor da mesma idade, um outro adolescente de 16 anos, apreendido também porque, segundo informações, ele estaria traficando e aí com ele foi encontrar também dinheiro, algumas porções de craque, quase 100 pedras de craque e 38 buchas de maconha, além de um tablete de maconha também. Já em Itajubá, a polícia militar apreendeu dois adolescentes, lá na questão em Itajubá, teve a apreensão de um lá no bairro Santa Helena, com 91 pinos de cocaína, buchas de maconha e dinheiro, esses 16 anos. No Medicina, uns 17 anos, foi preso também, apreendido nessa questão, depois de deixar um material, um objeto, num portão de uma residência e 25 pinos de cocaína e além de uma quantidade de dinheiro. Já um motociclista de 63 anos foi abordado também porque estava em atitude suspeita e aí com ele também a APM localizou pedras de craque e um celular. Eita, todo mundo levado para as delegacias para prestar esclarecimento a respeito de tal fato, para que esse tanto de entorpecente? Mas aquela coisa que a gente sempre fala, isso aí é enxugar gelo, essas pequenas quantidades, por mais que aparentemente é grande quantidade, mas é pequena quantidade se comparar ao tráfico de drogas que infelizmente existem por aí. Então tem que fazer aquelas grandes apreensões dos chamados fornecedores. E os menores são usados, tem que achar os mandados. É, esses aí são só os que estão na ponta do trem, os aviãozinhos. E os aviãozinhos são usados.